Conversa com o meu povo Nossa Senhora Aparecida Quando rezamos a Ave Maria A segunda parte começa dizendo Santa Maria, Mãe de Deus É o título de Nossa Senhora, o título mais importante A Virgem Maria é chamada Mãe da Igreja A Virgem Maria recebeu centenas e milhares de títulos diferentes De acordo com os lugares nos quais se desenvolveu a devoção à Mãe de Deus A Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Mãe, Mãe da Divina Graça E daí por diante, tantos títulos que são atribuídos à Virgem Maria Alguns deles nasceram de experiências bonitas permitidas por Deus Como Fátima, Lourdes e outros lugares Outros títulos estão ligados a cenas do Evangelho Durante esses dias nós veneramos a Virgem Maria com o título de Nossa Senhora de Nazaré Nossa Padroeira Por nós chamada Rainha da Amazônia E o título de Nossa Senhora de Nazaré remete de forma tão especial A vida de Nazaré, o trabalho, a vida de família Todo o relacionamento desenvolvido ali na cidadezinha de Nazaré Onde viveu a Sagrada Família Uma experiência muito bonita De um caboclo chamado Plácido Que encontra uma imagem E daí por diante Cresce a devoção Pois bem O dia de hoje, 12 de outubro Nós celebramos um outro título de Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Há exatos 300 anos Foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida Segunda quinzena de outubro de 1717 Pescadores Felipe Pedroso Domingos Garcia João Alves Ao lançarem a rede para pescar nas águas do Rio Paraíba Colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição No lugar denominado Porto de Itaguaçu Filipe Pedroso Levou-a e guardou-a até 1732 Quando a entregou a seu filho Atanásio Pedroso Este construiu um pequeno oratório Onde colocou a imagem da virgem Que ali permaneceu até 1743 Todos os sábados a vizinhança Se reunia no pequeno oratório para rezar o terço Devido a ocorrência de milagres A devoção a Nossa Senhora começou a divulgar-se Com o nome de Nossa Senhora Aparecida A 26 de julho de 1745 Foi inaugurada a primeira capela O novo templo bem maior Foi inaugurado a 8 de dezembro de 1888 No dia 8 de setembro de 1904 Por ordem do Papa São Pio X A imagem foi soronemente coroada E a 29 de abril de 1908 Foi concedido o título de santuário Para aquela que veio a ser a Basílica de Aparecida O Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil No dia 16 de julho de 1930 A 5 de março de 1967 O Papa Paulo VI ofereceu a rosa de ouro A Basílica de Aparecida Em 1952 Iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional De Nossa Senhora Aparecida Solenemente consagrada pelo Papa João Paulo II No dia 4 de julho de 1980 Ontem Uma grande celebração com bispos do Brasil inteiro Em Aparecida O legado pontifício, o cardeal ré Que foi enviado pelo Papa Presidiu essa missa com os bispos do Brasil E preside a Santa Missa hoje Dia 12 de outubro Aliás, são várias missas celebradas No Santuário Nacional de Aparecida E hoje O Santuário em construção desde 1952 Hoje se completa a parte interna Da Basílica Nacional Depois Muitas obras ainda deverão ser feitas Externamente E hoje é inaugurada a belíssima cúpula Que está sobre o altar-mor Da Basílica Nacional de Aparecida Quem vai Aparecida E se um dia você que não foi ainda Tiver a oportunidade de ir até lá É muito importante Que você faça o percurso De toda a Basílica Nacional Porque até o caminho que se faz Pela nave Pelos corredores em torno Tudo tem uma história As pinturas Os mosaicos Todas as partes Os grandes painéis Tudo ali conta a história Da vida da igreja E a teologia Da própria igreja Como a igreja tem compreensão A respeito de si mesma É uma preciosidade Eu digo Muito mais do que você visitar Aquele museu da memória Aliás muito bonito Mas Muito mais do que isso É você perceber Na construção da Basílica A forma de compreender A vida da igreja E dentro da vida da igreja A devoção a Nossa Senhora Trezentos anos de encontro Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Todas as dioceses do Brasil Receberam Uma réplica Da imagem De Nossa Senhora Aparecida E neste ano Também Cada bispo do Brasil Recebeu Como presente pessoal Do santuário Uma réplica Da imagem De Aparecida A nova coroa De Nossa Senhora Aparecida Está encrustada Nessa pequena coroa Um pouquinho Da terra De cada estado Quando tivemos Esta passagem Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Pelas várias regiões Do nosso estado Do nosso estado Do Pará Da terra de Belém Como De resto Também de cada um dos estados E do Distrito Federal Gestos muito significativos Que expressam a devoção O carinho do povo brasileiro Com a Virgem Maria No título De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Nós queremos Permanecer muito unidos Ao Brasil inteiro No dia de hoje Nessa devoção A Nossa Senhora Aparecida Para nós Estes são dias de festas Concílio de Nazaré Mas nós Nos dispomos A estar também unidos A esta Beleza De devoção Que acontece Em Aparecida E que é do povo todo Do Brasil inteiro Rezemos a oração Dos trezentos anos De bênção Senhora Aparecida Mãe Padroeira Em vossa singela imagem Há trezentos anos Aparecestes Nas redes Dos três benditos Pescadores Do Rio Paraíba do Sul Como sinal Vindo do céu Em vossa cor Vós nos dizeis Que para o Pai Não existem escravos Apenas filhos Muito amados Diante de vós Embaixadora de Deus Rompem-se as correntes Da escravidão Assim Daquelas redes Passastes Para o coração E a vida De milhões De outros filhos E filhas Vossos Para todos Tende sido Bênção Peixes em abundância Famílias recuperadas Saúde alcançada Corações reconciliados Vida cristã Reassumida Nós os agradecemos Tanto carinho E tanto cuidado Hoje Em vosso santuário E em vossa visita Peregrina Nós os acolhemos Como mãe E de vossas mãos Recebemos o fruto De nossa missão Entre De vossa missão Entre nós O vosso filho Jesus Nosso salvador Recordai-nos o poder A força Das mãos postas Em prece Ensinai-nos a viver Vosso jubileu Com gratidão E fidelidade Fazei de nós Vossos filhos e filhas Irmãos e irmãs De nosso irmão primogênito Jesus Cristo Amém Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos uma oportunidade Privilegiada De escuta da palavra de Deus Oração Comunhão com nosso Senhor Vida de fé Durante esses dias Da quadra Nazarena Quando durante as duas semanas Temos as pregações diárias De bispos Vindos de várias partes Da nossa região E também Do Brasil inteiro Pregações da palavra de Deus Domingo Dona Leonardo Bispo auxiliar de Brasília E secretário-geral da CNBB Na terça-feira Ou na segunda-feira Dom Flávio Bispo de Santarém Na terça-feira Nosso muito conhecido Dom Theodoro Hoje a missa É presidida Pelo bispo auxiliar De Belém Dom Irineu Romã Durante o dia inteiro Na Basílica de Nazaré As celebrações da Santa Missa As confissões A visita do povo A Basílica A imagem peregrina na praça A imagem original de plástico Que fica dentro da Basílica Oportunidades muito bonitas De oração De oração E de piedade Tempo para As confissões Nós temos Confessores o dia inteiro Na Basílica Sejam os padres Barnabitas Sejam os sacerdotes Todos de Belém Que vão se alternando Para atender As confissões E ajudar o povo Nesta vivência Bonita Do cílio de Nazaré E de sua Quinzena celebrativa Repleta de pregações E de atividades Todos são convidados A viver Essa experiência Magnífica Também na parte externa Seja o arraial Que acontece Aquele estilo de parque Que está lá Perto da Basílica Seja também O cílio musical Todas as noites Temos músicos Cantores Cantoras Vindos de várias Partes do Brasil Para colocar Os seus dons À disposição Para se sentirem Também acolhidos E valorizados E o nosso povo Possa escutar Boa música Uma vez Alguém me perguntou Assim Por que que No cílio musical Não se colocam Bandas de música popular Da nossa região Todos devem perceber Que a escolha Que foi feita Eu já encontrei assim E reforcei A escolha foi feita De apresentar Bandas católicas E músicas Evangelizadoras As pessoas Têm outras possibilidades De encontrar E de ouvir músicas Seja por rádio Seja por outros instrumentos Então A nossa Oferta Digamos assim Durante os dias Do cílio musical A nossa oferta Diz respeito À música católica E também Nós sabemos Que todos os anos Nós temos ali Uma tenda De atendimento De diálogo De oração E quantas pessoas Procuram Este atendimento Durante os dias Do cílio São coisas lindas Que nosso senhor Nos concede E é privilégio Da nossa igreja Experimentar Tudo isso Perguntas Que as pessoas Nos enviaram O que o senhor Pensa sobre Essa forma De chamar Nossa senhora De nazica Nazinha Etc Eu realmente Não me assusto Com isso Eu fico Muito tranquilo Quantos de nós Tivemos Ou temos Apelidos Em nossa família Apelidos Carinhosos A minha mãe Se chamava Maria E foi chamada De Lia A vida inteira Nunca foi Depreciativo Quando Alguém Chama a própria Mãe De Mãezinha Ou Pai De Paizinho Eu penso Que não há Qualquer Desrespeito Ao contrário A intimidade Liberdade Carinho As vezes Que as pessoas Usam Essa expressão E Os meios De comunicação Muitas vezes Acabam É Divulgando Dessa forma Eu Não vejo Um sentido De desrespeito Mas De intimidade E de carinho Eu me reporto A expressão Usada por Dom Bernardo Ou Dom Leonardo Steiner Secretário-Geral Da CNBB Pela primeira vez Veio o auxílio E ele se voltou Para mim E disse assim Cada pessoa Que reza Diante da imagem Ninguém está Encenando É conversa De tu a tu A conversa Com Nossa Senhora Representada Por aquela imagem Que coisa Bonita Alguém que Vem de fora E percebe Esse carinho Do nosso povo Eu não me Preocupo com isso Eu uso a expressão Nossa Senhora De Nazaré Mas também Respeito O carinho Que muitas pessoas Têm De chamá-la De outras formas Aproximativas Que são apelidos Carinhosos E não desrespeitosos Anastácio Diviseu O que de profano Tem auxílio Se tem É genuíno Eu vou explicar Isso aqui De uma outra Forma Durante Os milênios De vida Da igreja A igreja Sempre Fez Cultura Em torno Da igreja Cresceram Música Pintura Teatro Vamos pensar Uma coisa Qual é a cena Mais representada Do ponto de vista Teatral Da história Da humanidade É a paixão De Cristo Quantos filmes Já foram feitos Sobre a paixão De Cristo A partir De ângulos Diferentes E a cultura Ela Espalha Aquilo que brota Dentro da igreja Nós encontraremos Em praticamente Todas as festas De igreja Os arraiais Como nós temos Aqui na nossa Região Outros lugares Chamam de Barraquinhas De barracas E daí por diante Várias expressões Eu fui Bispo No Tocantins Eu era Bispo De Palmas E eu girava Por todas as festas Do interior Toda a festa Do interior Tinha Os mascates Que chegavam Ficavam rodando Festa por festa E eu via O povo do sertão Chegando Para Adquirir Desses mascates As coisas necessárias Para a vida Da família Durante o ano Compravam roupa Calçado Panela E daí por diante Tantas coisas Eram compradas Desses mascates Que faziam Seu Seu lucro Certo Errado Não sei Não tinha condições De avaliar isso Ganhavam Seu dinheirinho É uma coisa profana Infelizmente Algumas festas Acabam tendo Ao lado Da própria festa Shows E músicas Que não são Nada sagrados Aí a pergunta Feita Pelo Anastasio De Viseu O que de profano Tem o sírio Se tem É genuíno Eu sei responder O que tem de sagrado No sírio As procissões A caminhada A preparação A oração A piedade Das pessoas O olhar Das pessoas A vontade De participar Do sírio Isso é muito sagrado As outras coisas Que surgem E algumas Muito pouco Aconselháveis Indignas E indignas E vocês sabem Quantas coisas Desse tipo Existem por aí Não são Do nosso Campo De ação E Num campo De liberdade Da sociedade Que as vezes Se transforma Em libertinagem Muitas vezes Muitas vezes Muito pesada Muito pesada Em nome de manifestações Artísticas Estão aparecendo Coisas Aviutantes Desrespeitosas Contra A tradição Judaico-cristã Da nossa origem Religiosa E alguns Querem chamar De arte Se alguém Se julga No direito De chamar De arte Deem-me Também A liberdade De dizer De arte Não tem nada É uma falta De gosto Absoluta E um desrespeito A consciência Dos outros É indigno E só digo uma coisa Quando você planta Desrespeito Você vai colher Também desrespeito Será que nós Ficaríamos tranquilos Se alguém pegasse Um símbolo nacional Por exemplo A bandeira Do Brasil E resolvesse Fazer Gestos Obscenos Usando A bandeira Você vai dizer Que arte Vai logo Aparecer Alguém Que vai Prender Aquela pessoa Que desrespeitou Um símbolo nacional E os símbolos Religiosos Estão sendo Aviltados Desrespeitados É nosso dever Dizer Não gostamos Não aceitamos Achamos Que faz mal A todo mundo A criança Jovem Adulto A todo mundo Causa A verdadeira Repugnância Se alguns Se alguns Acham Que devem Defender Essas Coisas Eu lamento Lamento Profundamente Cláudia Cristina Santos De Macapá Gostaria de Questionar Sobre a figura De Maria Que foi Na terra Um ser De paz De silêncio Fortaleza Diante do Sofrimento De seu filho Jesus Como viver Essa espiritualidade Mariana Nesse momento Em que o mundo Expressa Tanto ódio e desamor Pelo próximo Cláudia Veja O que nós Experimentamos No sírio De Nazaré Certamente No sírio De Macapá Também Se experimentou Isso A beleza Da convivência Do respeito Da fraternidade Nossa senhora É a virgem Da escuta É a virgem Do silêncio A virgem Da participação Do amor De estar junto Do seu filho E nós Acreditamos Nessas verdades E queremos Fazer com que A nossa experiência De aproximação Que ocorre Por exemplo No sírio Que isso possa se espalhar E fazer o bem A muitas outras pessoas Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém O que é o próximo O que é do